Questão 5, CMB, prova 2019, sexto ano. Areia própria para ser usada em tanques de areia infantil é areia fina lavada. O volume do tanque da figura 2 é 8,75 metros cúbicos. Como a quantidade de areia para esse tipo de situação é muito grande, é necessário contratar um caminhão. A empresa contratada dispõe de caminhões cuja capacidade máxima é de 5 metros cúbicos. Sabendo que para contratar esse caminhão gasta-se R$ 520 para cada 5 metros cúbicos de areia, então o valor em reais a ser pago para encher esse tanque é... Aqui a gente tem 5 alternativas, né galera? É claro que somente uma delas está correta. E antes aqui da gente resolvê-lo, eu quero falar para vocês aqui, ó, a figura 2 é essa aqui, ó pessoal. É essa figurinha aqui, né? Esse aqui daí é o esquema aqui que o problema nos forneceu a respeito do tanque de areia, que tem 8,75 metros cúbicos, tá bom? O texto aqui é o mesmo utilizado aqui nas questões anteriores, no entanto nós não vamos precisar dessas informações. Tudo que a gente precisa estar aqui, tá? Só esclarecendo para quem chegou agora e não viu aí as questões anteriores. Então galera, qual que vai ser aqui a primeira ideia que a gente vai usar para resolver esse problema? Primeiro tem mais uma forma de resolver, eu aqui vou seguir uma que eu julgo que será mais simples aqui, mais fácil aí da criançada aí que está no quinto e sexto ano entender. Então vou dar uma aproximada aqui, ó galera, se liga só. Se eu sei que são gastos 520 reais para cada 5 metros cúbicos de areia, então se eu pegar esse 520 e dividir pelos 5 metros cúbicos, eu vou encontrar o valor, a grana gasta para 1 metro cúbico de areia, tá bom? Se eu estou dividindo o valor em reais por um valor em metros cúbicos aqui, né, que são 5, eu vou encontrar a quantidade em reais para 1 metro cúbico, tá bom? Conceituzinho aí de razões que é bastante comum aí nas provas dos colégios militares, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo 520 dividido por 5. Vejam que eu não preciso colocar o vírgula zero zero aqui no final, eles não fazem diferença aqui, né, na nossa operação, certo? Então só fazer aqui, ó, 5 vezes 1 dá 5, 5 menos 5 dá 0, baixo 2, né? E aqui muita gente pensa, ah, professor, não dá para dividir 2 por 5, só botar vírgula aqui, né? Nada disso, muito cuidado, né? Vejam que aqui, galera, como esse 2 aqui ainda não é resto, né, eu não posso fazer nada aqui, né? Logo, para eu continuar essa conta, o que eu faço? Eu coloco um zero aqui no quociente e baixo aqui daí o próximo zero, tá bom? Continuando aqui agora, ó, 20 dividido por 5 dá 4, 5 vezes 4 dá 20, 20 menos 20 dá 0. Ou seja, esse valor aqui de 104 é o valor gasto aqui para cada metro cúbico de areia, ó. 104 reais, né, é o valor gasto aí para cada metro cúbico de areia. Bom, e agora ficou simples, né? Se eu sei que para cada metro cúbico é gasto 104 reais, para eu saber quanto é gasto para 8,75 metros cúbicos, é só multiplicar 8,75 por 104, olha que maravilha, ficou muito fácil, né? Então vamos fazer aqui dessa multiplicação, ó, 8,75 vezes 104. Aqui daí tem mais um macetinho muito legal que eu vou passar para vocês, se liga só. 4 vezes 5 dá 20, aqui daí 0 sobe 2, 4 vezes 7, 28 com 2 aqui dá 30, 0 sobe 3. 4 vezes 8 dá 32, mais 3 dá 35, ó, opa, 35. Agora eu vou cortar o 3 e o 2 aqui para não me atrapalhar, né? Vou colocar um maisinho aqui, tem gente que coloca um zero, tanto faz, não faz diferença. E agora eu viri aqui para a multiplicação pelo zero. Só que galera, a multiplicação pelo zero, ela vai me dar uma linha cheia de zeros aqui. E vejam que uma linha cheia de zeros, como eu vou estar somando tudo no final, né? Eu não preciso me preocupar com uma linha cheia de zeros, afinal de contas o zero é elemento neutro da adição, ele não vai fazer diferença. Logo, o que eu posso fazer sempre que eu tenho zeros aqui no meio do multiplicador, que é o segundo fator? Eu simplesmente pulo ele, eu vou direto para o 1, só que claro, para eu ir direto para o 1, eu tenho que colocar mais um maizinho aqui. Afinal de contas, quando eu vou fazer a multiplicação pelo terceiro fator, fator, quando eu estou aqui, se eu não fosse pular esse zero conforme eu estou fazendo, eu teria que colocar 2 mais aqui, né? Então, para eu poder fazer isso de maneira correta, só que ali em cima, como eu vou multiplicar direto aqui pelo 1, eu venho aqui e simplesmente coloco mais um mais, e agora eu faço aqui a multiplicação pelo 1. Mas a multiplicação desse cara por 1 vai ser esse cara mesmo, né? Qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo. Então é só colocar aqui 5, 7 e 8 aqui, e acabou, né? Agora é só somar, ó, você liga, 0, 0, 5 mais 5 dá 10, 0 sobe 1, 7 mais 3 dá 10, mais 1 dá 11, sobe 1, 8 mais 1 dá 9. Duas casinhas decimais aqui no total, né? Aqui não tem nada, então aqui daí é só contar duas casinhas decimais, ó. A vírgula vai ficar ali, né? Entre o primeiro zero e o penúltimo zero, então vai ficar aqui, ó, 910,00. Os dois últimos zeros não fazem diferença, posso até tirar ele, né? Logo, o que eu concluo aqui de maneira fácil e rápida? Que o valor total gasto aí pra encher esse tanque, né? Que tem aí 8,75 metros cúbicos, vai ser aí de 910 reais, né? Certo? Ó, o valor pago aqui é ser pago pra encher o tanque, é 910 reais. Alternativa aí, portanto, pra gente de letra E.